Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai se tornar uma pessoa mais produtiva na hora de fazer suas tarefas. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com arte digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar algumas ferramentas de produtividade que eu utilizo todos os dias e que me ajudam muito aqui a organizar os meus projetos, organizar o meu tempo e conseguir atender tudo o que eu preciso fazer no dia. Olha, nós que trabalhamos com o digital é muito difícil manter a produtividade sem a interrupção, sem as coisas aparecerem aqui, as notificações e as coisas fazerem nós perdermos o nosso foco e isso atrapalha muito no nosso dia a dia. A gente fica improdutivo, a gente não consegue fazer as coisas, ainda mais quem trabalha com redes sociais que é algo que fica ali o tempo todo aparecendo coisa nova e a gente se distrai muito fácil. Então assim, primeira coisa que eu quero que você faça, sempre que for trabalhar aqui na sua mesa, trabalhe com o celular para baixo para não ficar vendo as notificações que isso vai te atrapalhar menos, tá? Isso parece besta, mas faz muita diferença na hora que você está produzindo alguma coisa. E tenta se concentrar em apenas uma tarefa ao mesmo tempo, sem você ter tantas interrupções, sem ter muitas abas. Quando você vai fazer alguma coisa, deixa uma aba, dá um Ctrl N aí no Google Chrome e deixa uma aba fazendo o que você precisa fazer, depois você minimiza e utiliza as outras coisas. Isso vai fazer muita diferença na hora de você produzir as coisas que você precisa no seu dia. Então vamos lá que eu vou te passar três ferramentas que eu acho excelente e que me ajudam muito na hora da produtividade, na hora da gestão, da criatividade, me ajudam a produzir bastante aqui durante o dia. Essa primeira ferramenta, ela fica praticamente ligada no meu segundo monitor. Essa ferramenta é um Pomodoro. O Pomodoro é uma técnica de produtividade que ele te dá 25 minutos para você fazer determinada tarefa, ele te dá um intervalo pequeno ou um longo intervalo, depende aqui do que você precisa, tá? Mas a ideia é que você fique em foco durante 25 minutos fazendo uma tarefa. E aí você deixa aí minimizado no seu computador ou deixa na segunda tela, como eu faço, e aí quando der os 25 minutos ele vai tocar um sino aqui, você pode escolher até o sino que você quer que toque, e aí ele vai te informar que passou 25 minutos. Dependendo da tarefa, você pode colocar um, dois ou três Pomodoros, e aí você fica em foco total durante esse tempo. Isso parece meio bobo, né? Parece que a gente não precisa disso. Eu utilizava um cronômetro aqui no celular, mas como eu disse, o celular com várias notificações, com várias distrações, a gente acaba perdendo o foco. Eu fico bem focado durante esses 25 minutos, ou 50 minutos, ou depende do que eu estou fazendo, e aí isso me ajuda bastante a produzir mais. Nessa ferramenta, eu vou colocar o link na descrição, que é pomofocus.io, é um site do Pomodoro, onde você consegue colocar algumas tarefas durante o dia, e ele te informa aqui que você vai utilizar, por exemplo, 5 Pomodoros, e você vai finalizar 6h44 da tarde. Você vai levar 2h30 para fazer essas tarefas aqui que você colocou no Pomodoro. Para você criar uma tarefa, é só você vir aqui em Add Task, você coloca a sua tarefa, e coloca aqui quantos Pomodoros você vai gastar para essa tarefa. Se você vai gastar 25 minutos, que é um Pomodoro, 2 Pomodoros 50 minutos, e aí você vai subindo aí, dependendo do que você vai fazer. Você pode adicionar aqui uma nota, algum recado que você queira em cada tarefa, e aí ele vai passando aqui de tarefa em tarefa, até você acabar o seu dia. E aí você tem uma base aí de quanto tempo você vai levar em cada tarefa que você precisa fazer no dia. Isso vai te ajudar bastante, e você com certeza vai ficar mais focado no que precisa ser feito. Uma outra dica que eu tenho para te dar, é que assim, essa aqui eu também tentei fazer no celular, também me distraiu muito, também tentei fazer em papel, mas na verdade o papel aqui no caso, não foi muito útil assim para mim. Assim, acho que depende muito da pessoa, depende muito de quem está fazendo, e aí você vai sentindo. Mas a ideia é você fazer uma lista das coisas que você precisa fazer no dia, e você vai dando um check. Essa ferramenta todoist.com é uma ferramenta de listas. Você simplesmente cria uma lista aqui dentro, e você vai dando check durante o dia. Então, por exemplo, tenho aqui o vídeo do YouTube para fazer, esse aqui que eu estou gravando. Então, a ideia do vídeo já foi feita, os tópicos já foram feitos, o roteiro já foi feito, e aí conforme você vai colocando aqui um check, ele vai sumindo a tarefa. E aí você consegue saber o que você já fez, e o que você ainda não fez. E aí isso aqui você pode fazer durante o dia, ou determinada tarefa que você vai fazer, e isso vai te ajudando durante o dia, para você conseguir ser mais organizado com as suas tarefas. Isso com certeza vai melhorar a sua produtividade, com certeza você vai conseguir fazer de uma forma mais eficiente todas as suas tarefas do dia. Lembrando que, como eu disse, se você prefere no papel, se você prefere colocar aí no seu monitor, colocar algum aplicativo em cima, colocar o celular se você não se distrair tanto, isso vai ser de uma forma bem prática, tá? Você que demanda aí o que você precisa. E aí você me coloca aí nos comentários, como que você costuma ser produtivo? Você utiliza mais papel, celular, o computador? O que você usa aí para ser mais produtivo? Eu quero trocar uma ideia sobre isso para ter algumas sugestões aí do que é bom de fazer, do que funciona melhor, para eu testar também outras coisas. Você tem também a ferramenta do Miro.com. Essa ferramenta, ele vai te entregar vários formatos de produtividade para você organizar suas tarefas. Então ele vai te dar aqui organizações com mapa mental, com formato Kanban, com formato de post-it. E aí você cria um painel aqui com tudo que você precisa fazer. Se você não quiser esses aqui, você tem aqui o Miroverse, que ele te dá várias sugestões aqui de organização, produtividade, para você colocar suas ideias, suas tarefas, tudo que você precisa fazer durante o dia. Então olha só quantos modelos que você tem aqui para utilizar. E aí qualquer um que você coloca aqui e usa o template, ele vai abrir o template aqui e você faz da forma que você precisa, tá? Você vai editar aqui, você vai colocar cor, coloca formas, coloca setas. E aí vai de acordo com a forma que você se vê melhor utilizando e trabalhando durante o dia. Isso aqui vai melhorar muito a sua produtividade, porque aí você deixa aí um quadrinho do que precisa ser feito, escreve aí, anota tudo certinho no template. E aí você vai acompanhando durante o dia para fazer tudo certinho. Como eu disse, eu utilizo as três ferramentas durante o dia. Então o que eu faço aqui? Eu deixo um quadro aqui do geral, que eu vou fazer na semana, por exemplo, aqui no Miro. Aí durante o dia, eu pego aqui as tarefas e coloco lá no Tidwist. E aí eu coloco tudo que eu preciso fazer. E aí eu ligo o Pomodoro e vou fazendo durante o dia tudo que precisa ser feito para mim, para os meus clientes e para outras tarefas que são necessárias durante o dia. Tudo isso vai melhorar bastante a sua produtividade, pode ter certeza. Nós que trabalhamos com o digital, precisamos sempre encontrar ferramentas novas, ferramentas diferentes para realmente trabalhar com a questão de organização, gestão, produção, criatividade. Tudo isso vai ajudar muito. Então me fala aqui quais ferramentas você utiliza, o que ajuda você no dia a dia, porque a gente pode se ajudar. Dá uma olhada nas minhas playlists aqui embaixo na descrição. Tem várias ferramentas diferentes, gratuitas, para você utilizar aí na sua gestão, na sua organização e na sua produtividade também. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!